Bom pessoal, mais uma partida aqui do bar do Petrônio, você vai cantar Zema todo Brasil, Petrônio e Arlindo É o canal Sinuquia do Recanto, se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal gente Canal Sinuquia do Recanto, direto do bar do Petrônio Tô passando mal aí Tá feitando lá Mandei Tô gravando aqui Tô gravando, gravando, gravando ao vivo Tô gravando, gravando ao vivo Tô gravando aqui Tô gravando aqui Tô gravando aqui Vou disseste arar Tô gravando aqui Tô gravando aqui Tô gravando aqui É a bola do jogo, hein? A gente batou com raiva. Batou seguro.